Na velocidade que o mundo avança, surge a informação, quase ou na hora que ocorre. Na mídia, a corrida contra o tempo para apuração do fato que pode impactar, em segundos, o presente e o futuro de uma cidade, estado e país. O responsável pela checagem e veiculação é o jornalista, uma das profissões mais antigas que muda com a evolução. Em qualquer lugar do mundo hoje, se você for ver, onde há ditadura, não há comunicação e vice-versa. Então, a democracia, ela se fortalece através das comunicações. E o jornalista é peça fundamental nesse processo de, cada vez mais, amadurecer a nossa democracia. De norte ao sul do país, o Grupo Norte de Comunicação, presente no Amazonas, Acre, Tocantins, Roraima e no Distrito Federal, conta com vários desses profissionais em atuação em TVs, rádios e portal. Na TV Norte, a notícia desdobra da madrugada até a noite com qualidade de cor, imagem e som. É uma operação técnica que envolve uma equipe afinada, para nada passar despercebido na tela. Os jornalistas contam com um aparato tecnológico para informar todos os dias. O link, a gente tem o cuidado para ter uma qualidade com áudio, imagem. E a gente trabalha com Live View também, que é uma tecnologia que está no mercado. E isso ajuda muito pela facilidade e a praticidade, né? Que hoje em dia a gente coloca o celular e a qualidade de um equipamento também, da tecnologia de hoje que a gente tem. E às vezes é um acidente que aconteceu e a gente desloca até, se for o caso, um motoqueiro com equipamento, para chegar mais rápido no local, a gente leva a equipe mais próxima que está ali na área, desloca para tal coisa que a gente tem que dar isso agora, porque o assunto não pode esperar. Então, assim, essa dinâmica, essa logística, a gente trabalha da melhor forma possível para chegar de tempo real no local da ocorrência. Na Rádio Norte, a voz é a principal ferramenta... Norte FM 95.1 Para noticiar os fatos com dinamismo e credibilidade de hora em hora. A responsabilidade é levar a notícia de maneira ética, correta, verdadeira, sem sentimentalismos, mas levando para que cada ouvinte possa ter um conhecimento e assim ter uma consciência crítica da realidade que o cerca. No Portal Norte, atualizado 24 horas por dia, o foco é informar e combater as fake news. Qual o impacto de uma fake news? A fake news tem impacto em todas as questões, tanto para o jornalista, que vai acabar perdendo sua credibilidade, quanto aquela informação daquela pessoa, daquele órgão, que pode ser realmente gerado uma confusão por conta de um fake news. Sabemos que pessoas já morreram por conta de fake news porque as pessoas pensavam que ela era um criminoso ou uma criminosa. E realmente, a nossa intenção sempre é levar a informação certo. Assim, de forma integrada em multiplataformas, veículos de jornalistas por trás ou na frente do computador, microfones e câmeras, trabalham todo dia com a missão de ser um instrumento de transformação social. O jornalista, por essência, é um cientista social. Ele representa a população, ele dá voz e vez às comunidades carentes. Ele passa a ser uma ponte que liga a informação e as pessoas que necessitam dessa notícia. No dia do jornalista, a busca incessante por um futuro melhor é reforçada no DNA do Grupo Norte, que investe em estrutura e pessoal para impulsionar o desenvolvimento na Amazônia. Apontar o Norte é sempre o caminho.